Encerrou hoje o prazo para a apresentação de propostas das empresas que desejam construir o novo Hospital de Urgência e Emergência da Capital. No próximo dia 7, o governador deve conhecer as propostas na Bolsa de Valores. Hoje é um dia de muita felicidade para nós rondonienses. Isso porque foi o último dia de apresentação de propostas para empresas que queiram construir o novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia. Tivemos sim empresas ou empresas que apresentaram propostas e caso nenhuma delas sofra desclassificação, ou seja, caso todas elas ou ela tenha documentação completa, no dia 7 de julho, o governador coronel Marcos Rocha estará em São Paulo na Bolsa de Valores para conhecer quantas e quais são essas empresas e especialmente qual vai ser a ganhadora, a vencedora do leilão e que vai poder construir e realizar esse grande sonho do nosso povo rondoniense. Olha só que notícia boa, notícia que você está recebendo agora em primeiríssima mão, que a gente está passando para você. É, o resultado acabou de acontecer e hoje chegou ao secretário Fernando Máximo a notícia de que as propostas todas chegaram. Eu tenho um outro vídeo aqui, vamos ver se é possível mostrar agora, é um vídeo apenas ilustrativo, mas é bem legal para a gente ver como é que o secretário de saúde, Fernando Máximo, recebeu a notícia por videoconferência do fechamento dessa primeira fase, ou seja, de que todas as empresas interessadas, quer dizer, ele não sabe o número de empresas, se foram muitas, se foi apenas uma, isso vai ser só quando abrir, se abrir as propostas todas, vai se saber exatamente quantas são. Mas esse é o momento, nós vamos mostrar agora para vocês, o momento exato em que o secretário Fernando Máximo é comunicado pelo pessoal lá da listação de que a coisa realmente está acontecendo. Vamos botar o áudio aí, por favor. Parabéns, parabéns, parabéns a todos aí. Graças a Deus, muito demais. Estão muito felizes. Essa realização é um sonho para a população de saúde. Estão muito felizes, eu vou passar agora a notícia para o governador coronel Marcos Rocha, que está aqui preocupado, falando comigo no telefone, está no interior, estava ansioso aqui. Vamos passar a notícia para ele então, graças a Deus, bom demais. Obrigado, senhores, Deus abençoe o trabalho dos senhores aí. Amém. Esse é o momento em que o Fernando Máximo é comunicado, juntamente com a sua equipe, e ele responde o seguinte nesse áudio, né? Também confirmando que o governador, no próximo dia 7 de julho, vai estar em São Paulo para conhecer as propostas todas, né? E saber lá na Bolsa de Valores de São Paulo, qual será a empresa vencedora que vai construir o futuro hospital de pronto-socorro Sérgio Carvalho. Algo esperado há pelo menos 30 anos por Porto Velho e por Rondônia, e isso vai se transformar em realidade agora.